É um dia de muita alegria para nós hoje, iniciamos aqui com essa cavalgada maravilhosa, à noite teremos também a parte da Rainha do Rodeio, e iniciando as festividades do 4º Rodeio Show Cultural, que começa na quarta-feira, dia 16. Tivemos 120 inscritos pela Secretaria, que receberam a parte dos exames de anemia gratuito, para facilitar também para eles a questão até do custo que tem todo para uma cavalgada. Então o município custeou esses 120 exames, que foram o pessoal que fez a inscrição até no dia 27. Alguns, infelizmente, não poderam participar hoje, devido a alguns animais que deu positivo, mas a maioria está aqui, todo mundo com sorriso no rosto, e quero aqui agradecer a presença de todos. Isso é muito bom para a cultura do município. É importante a gente destacar também as parcerias que a prefeitura faz para realizar uma cavalgada como essa. É, com certeza. A parte do Rodeio Show Cultural é organizada pela Secretaria de Esportes. A parte da cavalgada, como envolve animais, a gente pegou e puxamos ela para a Secretaria do Meio Ambiente, até para a questão de fazer o custeamento. E agradecemos também o pessoal do comércio local, que nos disponibilizou alguns brindes, tudo para sortear para o pessoal aqui. Cada inscrito recebeu uma numeração, e no final, aqui na hora do almoço, será sorteado esses brindes para todo o pessoal que está aqui participando da cavalgada. E a cavalgada contará com a presença também do apoio da Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança pública. Isso, isso. A gente solicitou o apoio deles, da PRF, da PM, da Polícia Civil, e queremos aqui agradecer também a presença das autoridades no evento, que está nos dando toda a parte de segurança para percorrer as ruas da cidade. E está tendo participantes de fora hoje aqui na nossa cidade, ou secretário? Teve um pessoal que era para ter vindo de Guiratinga também, só que infelizmente o pessoal do caminhão quebrou na estrada, não conseguiram chegar a tempo. Mas fica aí o convite para toda a população da região, ainda é uma próxima oportunidade para estarem aqui conosco.